venenosa é pior do que cobra cascabel seu veneno é cruel chega pra cá a faxineira Jaqueline Mendoza Oi Jaque Oi, boa tarde uma faxineira dessa até eu queria contratar eu tô de patroa hoje eu já tô de patroa parabéns pela reportagem você mostrou é um trabalho muito importante esse das secretárias do lar das empregadas as faxineiras aí boa tarde pessoal de casa você tá com aquelas madame a socialite aquelas ricaças tipo assim, chá da tarde chá da tarde, chá da cinco é cinco ou três você casou tem um ano mas você já brigou por causa do seu marido alguma engraçadinha já caiu na... ele não tinha instagram aí eu pedi pra ele fazer aí ele conta pra todo mundo que a primeira menina que seguiu ele eu bloqueei mas é porque eu já sabia da história ali a pessoa vai seguir ele pra quê? pal e pau então já foi lá e bloqueou lógico então na verdade é o seguinte mas assim é brigar feio mesmo não? não mas essa história essa famosa então essa famosa super poderosa ela disse o seguinte que ela sabe que ela é melhor que qualquer outra mulher relacionada ao esposo dela mas se mexer com o marido dela ela já bateu já puxou o cabelo ela vai nos tapa puxa chega em cima e fala o que que tá acontecendo porque ela disse que tem certeza que ela é melhor do que qualquer outra mulher então quer dizer a mulher que aproximar do marido dela tá correndo perigo lógico e o rapaz não com segundas intenções mas se eu ver o marido dela vou me aproximar lógico não é famoso o cara é o cara e aí nós vamos descobrir daqui a pouco quem é essa famosa agora no mundo animal tem muitos ciúmes também ou não? vamos descobrir vamos descobrir isso agora oi Nini tudo bem? oi gente boa tarde tudo bem? boa tarde goiana adorei a blusa estilo miga tudo bem? boa tarde perigosa ficou mais alto ou não? vamos pôr alto pra não ficar magro ficar alto vamos brincar de arrumar o banco aqui você sobe que eu não vou baixar não eu já falei que sobe desse tamanho Nini no mundo animal também tem muitos ciúmes ou não? gente ciúme perigoso porque você sabe o mundo animal o que mais tem além de ciúme é veneno você mata quem mexer com os seus boys ou não? com aquele abraço carinhoso de cobra ai de sogra agora eu elogiei o look da Jaqueline mas a Jaqueline vai falar agora de looks dos famosos quem é que andou arrasando ou pagando tudo nunca vi esse festival existe há 70 anos há 40 governada pela Vogue americana e tem como finalidade arrecadar dinheiro pro museu de Nova York essa é a primeira roupa é a primeira roupa da Kim Kardashian vai piorar ela é uma humorista lá do Ceará que coloca dois balões no bumbum esqueci o nome dela Raimundinha tá parecendo a Raimundinha você está a cara dela eu amei esse primeiro vestido dela ela está totalmente assim quem olha parece que ela está toda pingando água e água nas meras são cristais não parece capa de chuva mesmo esse cabelo dela molhado esse aspecto assim tipo assim estava na chuva eu cheguei atrasada mas cheguei molhada linda maravilhosa e essa aí XL20 foi uma das pessoas mais discretas da festa porém muito elogiada sem nenhuma extravagância discreta com essa roupa linda, 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 linda discreta mas você não viu as outras discreta ela não estava mas estava bonita super discreta eu usaria esse vestido foi em um casamento aqui em Goiânia é, bonito entendeu? e ela ficou com um bread com esse terno de veludo vermelho faixão, gente vinho vermelho é o vinho o vinho, né? o vinho olha que tudo uma tarde lindo, ó não sei aqui em Goiânia que escalorou não dá nada e detalhe repare o chão quem é essa? Celine Dion aquela da música do Titanic ela colocou mais na cabeça que no vestido depois que ela roubou mas olha um detalhe importante este ano o tapete não é vermelho é coisa de rosa mesmo? sim e essa aí aquela mulher que cantou o tema do Titanic sucesso do mundo inteiro Celine Dion ah, vale, né? os looks são assim extravagantes só lembrando que a proposta dessa festa é ser looks roupas extravagantes exageradas, né? só que tem o exagerado máximo e detalhe o pessoal ainda define que é um look mais natural grandes estilistas estão lá pessoalmente para poder divulgar o trabalho é mais um conceito de estilista o que é essa aí? ah, essa aí é uma turma né? Jennifer Lopes eu achei que fosse o Fred esse rapaz eu falei gente, o que o Fred está fazendo lá? a Jennifer Lopes o nosso noivo a Kim Kardashian e o marido Kim West lindo, gente o Nini eu pensei que fosse o Fred olha pra ver apareceu aí a Kim Kardashian foi lá trocou de vestidos colocou esse bem basiquinho só que não colocando em evidência a cintura também o quadril que são as marcas registradas da Kim o marido do lado, né? e olha Naomi lembra da Naomi? gente linda como sempre a Naomi nos anos 90 ela chegou a derrubar modelos da passarela porque estavam brilhando mais que ela essa mulher ela marcou espaço na moda quebrou muitos tabus mas a bicha ela é quebrou muita cara também ela é ela é assim ela tem hoje em dia não mas no passado essa é aquela mulher do filme Striptease lembra? Ghost também Ghost ex do Bruce ela é aquela cruzada de perna, né? sim, meu bem não, a cruzada não é a Sharon Stone não, a Sharon Stone é a Sharon Stone essa é aquela que ficou morava na Vila Mutirão que tudo gente, olha as gêmeas Olsen quem lembra aquelas menininhas? gente, ficou mulherão, né? como ficaram mulheres grandes como é que cresce? como é que a criança cresce, gente? as gêmeas é Olsen mesmo, né? Olsen mas na verdade assim a... olha a J.Low essa é bonita eu gostei J.Low gente, basicamente uma perna retona linda malhada isso aí pior que isso aí tem tudo 15 anos, né, gente? deixa quieto essa parou essa parou segura aí quem que é? Cardi B olha só segundo ali são sete edredons de casal Jaqueline pra ir de carro de casa onde ela vestiu até a festa precisou de um caminhão a carreta, né? sim eu fico imaginando a produção, né? a equipe as pessoas que estão por trás disso de detalhe se você ficou chocado meu amor eu te desafio a aguentar um pouco mais pra você ver o vestido vai piorar porque tudo que tá difícil ainda piora já já tem um vestido de Lady Gaga você não tem noção se a proposta da festa é mostrar ousar extravagância mesmo essa aí se tivesse um concurso essa aí iria levar o prêmio não, ok ela não levaria ela não levaria quem levaria? Lady Gaga podemos mostrar já tem mais coisa pra gente olha lá ela chegando olha ela chegando encha a tela ela troca quatro vezes de roupa ao Loaris ela chega com esse vestido em cinco minutos ela troca quatro vezes de roupa gente a profissão carregador de vestido olha em pleno tapete pink ela tira o primeiro vestido olha a primeira peça ela troca de roupa quatro vezes olha lá já pegou já tava de vestido preto já é vestido preto agora você acha que tá pouco? ela vai surpreender que isso que mega produção os ajudantes também participam no look é o terceiro vestido Loaris isso ela tá a caminho da festa a caminho da festa ela foi uma das co-apresentadoras olha os figurantes gente que luxo olha isso é um show a Thalia arrumando aquele cabelinho você acha que tá bom? não ela consegue superar consegue consegue superar gente ainda fez uma e arrasa né gente arrasa e agora a Thalia musa gente que ziva da América Latina o Brasil ama lembra quando ela até ama o Brasil é diferente Maluma ela ama mais o Domi Montola Maluma pela proposta achei legal também a roupa dela gente esse cabelo ela mais Maluma lindona faltou a Anitta aí gente pois é isso que eu pensei Anitta não é tão famosa ela não tava lá ela tava fazendo show na África ela tá fazendo só celebridade internacionais essas são uma celebridade super 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 internacional Anitta tá tentando entrar aí na LCC ela tá ali assistindo Lady Gaga gente a Lady Gaga tá grávida você ouviu uma leve saliência Lady Gaga é Lady Gaga Jesus Abelando Jesus Abelando hoje né olha aí Thalia é linda né maravilhosa você acredita Lores com tanta criatividade com tantos vestidos você acredita que é possível alguém ir com um vestido repetido não peraí alguém fazer um vestido com esse exagero todo pois olha aí pra você ver a Kylie Jenner tava com esse vestido lilás aí a Iggy Azaleia que é uma cantora resolveu ir com o mesmo vestido porém em tons diferentes são vestidos versátil versátil os dois e eu vou te falar alguém tinha tanta má intenção ou de aparecer ou de ganhar dinheiro porque ainda falou pinta o cabelo da cor da roupa usa peruca da cor da roupa sacanagem dos estilistas porque pra virar notícia diante de tanta extravagância tinha que ter uma notícia diferente e eu vou te falar mais a Iggy ela se revoltou e foi embora da festa se você ver a cara dela ela tá fechada a Kylie Jenner foi lá e trocou de novo quem chegou primeiro se deu melhor pronto tinha que fazer do limão a limonada as duas andarem juntas e tirar sarro da galera foi tudo combinado fazer dessa confusão eu ia pegar na mão da minha nini e ia falar bora nini bora a dupla gostei gostei da proposta beijo para essas celebridades e suas extravagantes ano que vem a gente vai deixa eu te falar uma coisa aquele namoro tá vingando tá vingando tá vingando tá vingando mas eu achei que já tava pra casar ainda nem namorava de verdade eu fiquei sem entender esse babado nós estamos falando da da Mayara Mayara e do Fernando Zorro ó, o que que acontece eu achei que já era namoro já era pra casar mas não tava só se pegando calma gente tá se conhecendo ainda que pressa é essa pra casar mas quando a gente conhece as pessoas a gente não expõe do tanto que tava sem esposo Lolo, mas a Cristina namorou nove anos você namorou quanto tempo? dez meses dez meses tanto Lolo todo mundo acha que eu estava no noivo eu namorei dois meses mas o que que o Fernando fez pra Mayara? olha só eu tô passada ele gastou três mil passarinhos e por aí vai vamos ver hoje gente tô chegando de um show agora são três e meia da manhã tô aqui na garagem de casa e eu preparei isso durante o final de semana inteiro com a minha galera meus funcionários aqui de casa e eu tô olhando aqui agora realmente eu não sei se ela vai gostar disso se ela não vai entender imagina meus vizinhos quando acordar vêem que eles estão aqui passando na parede milhas e milhas faltam pra você chegar mas por aí já arrumei o nosso ninho esperando o meu passarinho chegar emocionou emocionou eu tenho certeza que foi a primeira vez na vida que ela recebeu algo desse jeito primeira vez na vida que eu tô vendo isso já olha gastou flores entrou entrou no quarto gente olha a emoção dela não chega nesse nível não mas esturdi eu fiz um parecido mesmo? ó que lacre agora Lolo essa cara ela é a primeira vez ela jurou com essas alianças tadinha de noivado já na hora eu jurei com essas alianças então ela só casou meu bem acho que ela falou o seguinte ó o cara faz esse enfeite todo enche a casa de flores e tudo aí entrega uma caixinha amarrei o boy o que ela pensou? casei pedi em casamento pedi em casamento pedi em casamento aí vem com a correntinha gente eu sei não acho que tudo isso foi por água abaixo viu Jacque será? ela postou toda feliz da vida eu tenho certeza Lola essa é a primeira vez na vida que ela recebeu algo parecido ela escreveu sim, sim, sim mil vezes sim meu namorado lindo você é homem que pedi pra Deus obrigado por construir mas sim ela não pediu ela em casamento? sim eu pedi em namoro antes pouco que nada meu bem sabe aquela coisa assim fez o bolo lindo na hora da cereja bolo de padaria bolo de padaria azedô mas que bom né que bom que esse casamento tá indo eu não sei se esse grude todo isso é bom não sei né mas pra ele tá sendo Lolo pensa no marketing, propaganda as músicas fazer o que? tudo são business negócios agora atenção então enquanto uns estão sorrindo outros estão sofrendo perdas tão tristes ainda acontecem coisas estranhas né nesse Brasil o marido da Carol Bentecourt o Jorge Sestini vai ser indiciado a Dolores pela morte da esposa como assim? não foi um acidente? então é um incídio culposo né quando não há intenção de matar mesmo porque segundo relatos da polícia ele assumiu o risco de matar ela quando ele não colocou colete a prova salva vidas perdão também não atendeu o pessoal lá da ilha da região dizendo que o mar tava revolto que foi avisado foi avisado foi avisado e é uma situação tão triste porque ele perde a esposa inclusive foi no velório vestido com esse terno branco do casamento é uma dor irreparável eu vou te falar uma coisa eu custei dormir essa noite imaginando segundo o ex-marido dela contou o pai da filha dela contou disse que quando ela caiu dentro do mar ela estava com os cachorros no braço e o marido falou solta os bichinhos pra você nadar aí eu fiquei imaginando o rosto daqueles bichinhos a carinha deles na água pedindo socorro e ela sem saber o que fazer infelizmente ela afundou junto com os cachorros então na verdade assim aí já complica a situação dele porque assim primeiro né arriscou entrar na embarcação sem colete salva vidas o pessoal avisou que o tempo tinha uma previsão de tempestade o mar não estava bom não tinha condições e eles insistiram então na verdade isso vai trazer uma dor de cabeça pra ele além da perda da mulher um processo e pode ser condenado inclusive gente agora vamos fazer o seguinte Joelma tem tempo que vocês não falam de Joelma verdade é uma homenagem pra minha querida amiga Maia Elisângela que esse paraense arretado que eu conheço aqui é de acarajé não de açaí de açaí de tapioca solta aí rola Nini bate cabelo que música é essa eu sou na época do cavalo manco eu sou na época do cavalo manco algum cavalo manco pra Jaqueline aí o que que a Joelma fez que virou notícia aqui agora então ela expôs o resultado daquele procedimento estético que ela fez de harmonização facial né e os filhos ficaram chocados com o resultado e ela mesma vai explicar pra gente como é que foi isso deve ser compartilhado merece ser então quero aqui compartilhar com vocês o resultado da minha harmonização facial ainda tá um pouquinho inchado ainda mas vai ficar melhor ainda olha isso gente eu amei né agora o que foi mais maravilhoso foi ver o Igor né fazendo esse tratamento em mim parecia uma criança brincando com massinha de modelar não tá entendendo com uma alegria com tanto amor é por isso que eu digo quem trabalha com amor tem um diferencial assim sobrenatural e eu que já sou apaixonada por Deus fiquei mais apaixonada porque eu tenho certeza que esse dom foi Deus que deu pra ele um dom sobrenatural é de quebra fez o merchan do médico ganhou né ganhou né foi um arroba né foi um arroba porque me desculpa se tivesse pagado olha o cavalo manco pra gente lembrar não posso escutar que eu fico doida gente essa cobra tá louca tira isso aí Antônio essa cobra tá louca perde a postura ouvindo o calypso dos anos 90 ai adoro tá aí Joelmo calypso ainda bem que você caiu na mão de um bom médico porque quem caiu na mão do Murakama por exemplo coitado tá aí sofrendo isola meu bem isola vamos fazer o seguinte vamos falar de Anitta agora que ela não foi naquela festa luxuosa lá da Vogue mas tá lacrando tá lacrando ela também gosta de mexer no rosto disse que não tá satisfeita não vai fazer mais duas cirurgias por agora ela tá fazendo uma uma turnê na África você tá visabelando antes mas nós tamo aqui pra gente saber lá meu amor a Anitta né fez uma turnê na África e depois ela postou essa foto nesse avião bem humilde avaliada em 25 milhões de dólares quase 100 milhões de reais aí o que que acontece ela fez mistério pra onde ela tava indo só que logo ela postou essas fotos ela foi pra Costa Rica passou o dia inteiro na Costa Rica ontem junto com os amigos né os amigos de Honório Gurgel postou foto pendurada aí numa árvore e passou um dia bem zen bem descansada e ela disse que hoje o pau ia quebrar que tinha muito serviço hoje muitos compromissos pelo menos ela tá trabalhando que ela andou gastando muito com aqueles 10 clipes lá chegou a falar que tava apertada dinheiro deu a secar é aquele esquema né 40 mil pessoas ela tá sucessa é aquele esquema rico assim tem 100 milhões lá na conta aí perde 50 acho que tá quebrado tá quebrada com 100 milhões na conta tá trabalhando muito tá isso que importa agora atenção rolou uma separação que você trouxe notícia ontem do Murilo Benício e a Débora fala 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 dela só que aí peraí sim chama todo mundo para tudo bomba meu bem teve pivô porque o raio na televisão não cai duas ou cai muitas vezes no mesmo lugar e não é a coisa explica pra gente o que que tá rolando então eu vou colocar que ele pode ser o pivô mas tão afirmando que ele é o pivô quem é o pivô é o Gustavo Vaz né é uma atora aí a foto dela com o espalhinho dela né mas o Gustavo Vaz ô Loares agora que a casa cai a gente percebe as coisas esse é o Gustavo Vaz isso eles fizeram aquela série aroanas não sei que nem foi pro ar ainda e o que que acontece desde então eles fazem stories juntos vão pra festa juntos depois tem um after na casa dela ele tá lá fazendo stories sem a menor cara de pau recém separado da esposa aí tá recém separado recém separado da esposa e detalhe eu falo que o raio cai mais de uma vez na TV porque ela começou a namorar o Murilo no meio de uma novela agora o fato se repete no meio de uma série ela conhece o rapaz aí e já começa a relação olha pra você ver aquilo ali não é foto de gravação não é foto de bastidor em casa na casa dele e intimidade né muita intimidade então do lado direito não é gravação? não ali é pra foto mesmo descansando e eles saem juntos depois de deixa eu quieto só que parece que a história é que ela tá separada do Murilo desde janeiro né agora é que não deu mais pra poder esconder esconder a situação porque o babado tá complicado né caramba e outra coisa ele faz stories na casa dela de madrugada né aí já tá o bicho tá pegando né vamos fazer assim mas aí você vai acompanhando não o bicho tá pegando acho que é o Gustavo que tá pegando é o Gustavo ó vamos ao seguinte você pode né durante todo o dia muita programação muita coisa legal aqui na Record TV mas durante a noite durante a noite também tem muita coisa legal né Jaque? exatamente quem vai trazer um recado especial pra gente é o Michel Olá pessoal terço ou terça-feira e a gente vem aqui pra te falar que nessa noite a tela da Record TV Goiás vai prender todas as atenções a 7h45 não perca as emoções de A Terra Prometida confira me perdoe pelos meus modos tão ruins e para provar as minhas boas intenções eu trouxe pães fresquinhos pra você A vida de Eloy está em perigo Últimas semanas de A Terra Prometida e às 8h45 ela causa pra mostrar a força de uma mulher que só pensa em seus interesses Jezabel ela está dando o que falar vamos ficar aqui parados ou vamos lutar Nesta terça 8h45 da noite um grande grupo de israelitas já estão nos portões do palácio que desejam que faça Jezabel E às 9h45 tem o Jornal da Record com a dupla Adriana Araújo e Celso Freitas a notícia chega de um jeito ágil moderno com grandes reportagens e séries especiais é você sempre bem informado E às 10h30 da noite tem a quarta temporada do reality show Power Couple Brasil a atração promete agitar a sua noite não vai perder Clara e André Coelho vão ter que indicar o terceiro casal da DR Salve-se quem puder Tem a primeira eliminação ao vivo É você quem decide quem fica e quem vai embora do nosso jogo de casais E logo após tem o dia a dia de um grupo de bombeiros e socorristas em mais um episódio de Chicago Fire Nesta terça logo após o Power Couple Brasil Ele está inconsciente desde que caiu Nós botamos a prancha e o colar cervical Acho que está bem perto da artéria femoral dele temos que mantê-lo imóvel Quem não estiver segurando a prancha afasta Chicago Fire Heróis contra o Fogo E a meia-noite e quarenta tem o direto da redação com Natália Mendonça trazendo pra você um resumo do que foi notícia em Goiás durante todo o dia Pois bem galera é isso aí fique com a gente fique de olho na programação da Record TV Goiás É a gente continua aqui um abraço especial para o cantor Jefferson Aleph e também aqui quem mais tinha que mandar um abraço aqui vamos ver o Felipe Ferraz está lembrando que ele faz show amanhã faz show amanhã lá na Royal beijo Felipe Felipe um beijão pra você obrigado pelo carinho vamos a mais sofoca mais notícias aqui na Hora da Venenosa Jaqueline Mendoza vai falar de quem agora? da Maitê a filha do César Minotti que completou um aninho de afirma e César Minotti só do César Minotti não com o Fabiano só do César Minotti eu já pensei será que eu botei as duas para ser filha do meu homem gente que linda é a Maitê a festinha aconteceu em Minas para 250 pessoas o Temer era bem niquê a Maitê de um aninho e assim o Fabiano também esteve foi uma festa muito linda o primeiro aninho da filha Maitê está registrado ele que foi na verdade o aniversário dela foi no feriado dia 1º mas ele tinha show então foi comemorado ontem e ela é linda né linda gente fofa parabéns feliz aniversário linda decoração abafou agora atenção você lembra daquela polêmica envolvendo o David Brasil que teve o carro riscado depois que envolvendo a polêmica sobre racismo é que a Anitta entrou na história quem mais entrou foi uma polêmica pretazinho gominho aquela história toda pois é e o que virou o carro dele ah isso aí o David Brasil é batata né eu acho assim que ele foi até uma permuta também né o carro está novinho zerado e ele tomou algumas providências drásticas em relação ao carro dele vamos ouvir ele falando eita que veio mais lindo do que estava mais lindo do que estava arrasou olha foi Deus que me deu amor é ele que cuida Mauro amigo Mauro obrigado amor você merece tudo de melhor e sempre estaremos aqui se você precisar de um guau viu e olha você que fez aquilo eu entreguei a Deus mas a delegada Adriana Belen não hein ela está atrás de você e quem quiser fazer algo contra esse carro ou contra mim cuidado que a delegada e a seguradora mandaram pôr ali uma câmera amor pense na câmera até euzinho estou com medo de chegar perto desse carro que agora está protegido por Deus e pelos homens eita na verdade é o seguinte a montadora que é dessa marca famosa é um tigre não é uma é um jaguar isso é o bicho que deu o nome da marca é algo baratinho claro né chegou a fazer um discurso que era contra vandalismo contra violência aquela coisa toda mandou arrumar de graça de quebra fez um merchandising algumas arrobas algumas arrobas o importante é o seguinte né e aumentou as vendas do carro eu quero um carro igual a do David Brasil né Zeca você que lembra foi esse carro que o Neymar deu pra ele não a Maia da Maia tem um desse né tem assim bem basiquinho eu também tenho um desse alguns desses eu dei um carro desse Zeca eu dei pro rapaz que aparta o gado mais de 500 mil sim quem deu esse carro pra ele foi o Neymar não foi foi ele que comprou muito trabalho então eu dei um desse pro rapaz que aparta o gado lá em casa tava reclamando que tinha muita muita lama aí eu dei sei viu vamos fazer o seguinte ela acordou vou lá de um casamento isso Loura Carora Carora sem nem falar Carolina Dieckman completou 12 anos de casada 12 meu bem com o Thiago York 12 anos isso 12 anos tem um filhinho de 11 que é o José York e ela que tem um filho com o Marcos Frota né de 20 anos já e olha que declaração lindinha ela fez com o vídeo cantando e toda essa mãe apaixonada é o amor vamos ver eu tenho tanto pra te falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você e não há nada pra comparar para poder lhe explicar canta bem né a voz bonita nem sabia que eu estava impressionada gente eu estou passada que voz parece a minha olha parabéns muito mais que uma homenagem para o maridão a voz que a gente descobriu que ela canta achei bonitinho foi falando que nossa já tem 12 anos parece que é um verdade foi ontem já tem um filho de 11 e outro de 11 esse meio artístico é meio difícil de ver esses casamentos longos assim deu 7 anos separa já está com o outro assim rapidinho e ela aqui foi casada com o Marcos Frota com o amor rebatador depois não deu certo detalhe ela está com 40 anos está maravilhosa barriga chapada malhada e cantando bem e cantando bem dizem que ela é o do Borogadó mas é linda isso que importa amém viva a felicidade o amor e a noção quem é a famosa que diz que já bateu em outras mulheres por causa do marido ela é uma mulher poderosa não precisava disso só que acontece mas esse marido é custoso ou não porque as vezes não é a mulher que é brava o marido é que é custoso ele tem uma cara de safadinho ele tem uma cara de safadinho então pode ser talvez é porque a gente viu ele moleque vai que ela já pegou alguma coisa e sabe no que ela está mexendo ela sabe o que ela está indo ao passo dela todo mundo sabe e tem muito mais informação aliás nós vamos trazer informação agora já que olha e está chegando mais um grande sucesso aí da Record TV pois é dia 21 de maio às 7h45 da noite estreia topíssima vamos ver interpreto do vida ao Antônio Ramos é um rapaz morador do morro do Vidigal ele vai conhecer a Sofia Lenkak que é uma moça do asfalto que ele conhece no início da trama abaixa o vidro Sofia é uma mulher inteligente e criativa livre e feminista a culpa foi sua porque você não jogou meu carro contra as pedras vive uma realidade social e cultural bem diferente da dele toma esse dinheiro aqui é uma mulher muito rica muito bem sucedida Antônio é um taxista do Vidigal você vai me dar as costas vai aqui deixar eu falando sozinha volta aqui seu grosso eu tô falando com você são duas vidas completamente diferentes e o que é mais interessante é que ela jamais pensaria que fosse se apaixonar por um homem assim e olha hoje ele tá super bem vestido e depois que conhece Antônio eu acho que ela começa a ver a realidade do mundo então é é o que a gente chama de destino eu acho que isso que aconteceu com o Antônio e Sofia terça dia 21 7h45 da noite estreia topíssima nossa gostei do enredo viu nossa você não pode perder dia 21 viu agora atenção quem é a famosa que já bateu em outras mulheres por causa do marido Jaqueline ela disse que bateu uma ou duas vezes ela fala que foi um pouco hostil né vamos ver quem é quem é gente eu não esperava isso dela essa é a Jada Smith a mulher do Will Smith ela é atriz ela fez Matrix fez vários filmes e ela disse o seguinte ela tem um canal na internet lá no Facebook e aí lá ela faz uma mesa redonda ela e tava ela conversando com a mãe dela contando né que ela teve que ser um pouco hostil uma ou duas vezes porque mulheres avançaram o sinal deram em cima do marido dela na cara e ela teve que ir pra cima mas foi na pancadaria mesmo não puxada de cabelo puxada no braço um dedo na cara um dedo na cara olha fica na sua que esse marido é meu e que maridão né muito bonito que pedaço meu bem e olha só eles tem dois filhos né um de 17 que é o Willow e também a Jada de 20 anos ele tem um outro filho do primeiro casamento que é o Trey de 25 anos e essa família já meu filho maluco num pedaço por que esse povo não envelhece aquele dinheiro é dinheiro tem rica vírus né tem rica vírus ainda mais em Hollywood e ela é linda maravilhosa tem uma família linda 47 anos com tudo em cima ele também bonitão e o que que acontece ela diz que sim ela diz que se arrepende mas tá aí se mexer de novo ela agora me fala ela afirmou Lolo que é a melhor mulher de todas como que ela é tão segura e tem esse medo é isso aí ela se garante ela é a melhor mulher de todos e sai na porrada por que Lolo? ela diz que melhor do que ela saber que ela é a melhor é ele saber que ela é a melhor então vida que segue né e você Nini você se comporta bem lá com o amado você não bate em alguém passa lá a rasteira a Nini tá passando o rodo como eu faço sim não quero nem saber quem jogou a água quero passar o rodo meu bem e essa e Nini já viu depois dessas e nós vamos embora né lembrando pra você seis horas da tarde tem Cidade Alerta Goiás com a Silvia Alves tchau pra você tchau Lolo tchau Lolo tchau Lolo tchau Lolo até amanhã gente obrigado pela audiência obrigado pela companhia até amanhã onze e cinquenta tchau amém tchau Lolo